Senhor meu Deus, quanto eu maravilhado Fico a pensar nas obras de Tuas mãos No céu azul de estrelas vou tirado O Teu poder mostrando a criação Quero ver vocês lindem a ouvir Amém 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 Tudo dá errado, depois colocamos a culpa em Deus Veja, uma pergunta que eu quero fazer para você que é pai, para você que é mãe Qual é a melhor herança? Qual é a herança que eu quero deixar para aqueles que eu amo? Eu tenho observado o quanto que os nossos pais têm se preocupado Em deixar as heranças para os filhos Você está preocupado em deixar o seu apartamento A sua casa, a sua empresa Eu posso deixar meu filho na rua E aí você já trabalha pensando no amanhã E o pior, você não sabe se nem vai chegar o amanhã Eu fico cada vez mais impressionado com Jesus Cristo E cada vez mais apaixonado por Ele Porque Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém Jesus Cristo é radical Ou Ele é Sim ou não Na nossa vida temos que ser assim também Para ficar no meio do muro Ou você pula Ou então você sai Ou você vai para um lado ou você vai para o outro Não dá para ficar no meio Tem até uma música do milionário José Rico Que chama-se Decida Vamos cantar um trechinho Eu gosto muito dela Decida se você vai embora Ou se você vai ficar comigo Não dá para ficar na indecisão O dia em que você viver como E com Jesus Cristo de verdade Você vai ser muito mais convinte Para você vai ser sim ou não Sim, sim Não, não Eu sou muito jovem Tenho 35 anos 10 anos de padre E embora Eu aparenta ser um padre muito moderno Vocês se enganam muito com a minha modernidade Porque eu sou um dos padres mais tradicionais Que vocês possam imaginar Sou muito radical Não com algumas coisas na minha vida Contudo Na televisão No trabalho Na minha casa Na minha vida Porque eu sei Se não for por causa de Jesus Cristo Se não for por causa de Jesus Cristo Eu estou fora Se eu não puder rezar Num programa de televisão Não me chame Estou fora Eu brinco Eu danço Eu puro Faço a confusão Xingo as velhas Mas na hora da gente levar a coisa certa Tem que levar a sério Então eu gostaria Então eu gostaria de dizer para vocês o seguinte Que a maior E melhor herança De um pai E de uma mãe Para os seus filhos Chama-se Jesus Cristo Jesus Cristo Esta é a maior E a verdadeira herança Que um pai e uma mãe Podem deixar para o filho Você que vive trabalhando o dia inteiro A vida inteira Porque precisa acumular Bens materiais para os filhos Só que se você não deixar Jesus Cristo para eles Se você deixar apenas dinheiro e tesouro Sem Jesus Cristo Eles não saberão usá-los sabiamente Porque os caminhos são muitos Mas no entanto a escolha é sua Então eu quero falar para você que é pai Para você que é mãe Escolha deixar para quem você ama O maior tesouro Aquele que as traças não podem corroer É Jesus Cristo Real, vivo e ressuscitado Então eu desejo para você Que está aqui hoje Na nossa plateia Para você que está me assistindo Que hoje Você descubra Jesus Cristo na sua casa Na sua família No seu coração Vamos pedir ao Senhor que As nossas casas As nossas famílias Sejam construídas sobre a rocha Que é Jesus Cristo A palavra de Deus diz assim Aquele pois que ouve estas minhas palavras E as põe em prática É semelhante a um homem prudente Que construiu a sua casa sobre a rocha Caiu a chuva Vieram as enchentes Os tempos sopraram contra esta casa Mas ela não caiu Ela não caiu Ela não caiu por quê? Porque ela estava edificada na rocha Mas aquele que ouve as minhas palavras E não as põe em prática É semelhante a um homem insensato Que construiu sua casa sobre a areia Caiu a chuva Vieram as enchentes Os ventos sopraram Investiram contra aquela casa Ela caiu Que grande foi a sua ruína Aonde que você quer construir sua casa Meu irmão? Na rocha que é Jesus Cristo Nos valores morais Éticos e religiosos Ou na areia Naquilo que muitas vezes A mídia nos propõe Daquilo que muitas vezes O mundo nos ensina Mas que de Jesus Cristo Não tem nada É assim que você quer continuar Educando seus filhos No meio de uma sociedade De um mundo De pessoas De situações E de circunstâncias Aonde os valores morais Éticos e religiosos São deixados para trás Porque hoje tudo é moda Porque hoje tudo é moderno Porque hoje tem que ser assim E acabou Porque nós estamos vivendo No tempo da modernidade Mas não A igreja tem que ser moderna Deus é moderno Deus nunca foi moderno Deus é eterno É diferente de ser moderno Que Deus abençoe você Meu irmão Rica e abundantemente Te livrando Te protegendo De todo o mal De todo o perigo E de toda a doença Do corpo de Deus Peça sobre você Sobre a sua família Sobre a minha Sobre as nossas famílias A bênção de Deus Como poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Sem palmas Para Jesus Cristo Trazamos os nossos E do Espírito Santo E do Espírito Santo E do Espírito Santo E do Espírito Santo